Ah, bruta! A moto está muito bruta. React ao podcast do Tiago Paiva sobre as condições deploráveis na polícia. Eu fui convidado enquanto dirigente do Sindicato Nacional de Polícia, a quem eu pertenço. Quem me conhece sabe que sou polícia há 23 anos. Deixei um ano a polícia em stand-by para exercer funções de sindicalista. Apesar de ser a título gratuito, não deixo de o fazer. Sempre que houver oportunidade de poder defender a causa, defender os seus trabalhadores. E no fundo, como eu costumo dizer, defender o público, porque o público lucra com melhor polícia, com uma polícia animada. Polícia com melhores condições, motivada para exercer as suas funções, reflexo também na qualidade prestada ao público. E assim foi. Quanto àquilo que foi apresentado, aquelas condições em esquadras com chuva, cair chuva dentro das esquadras, pisos molhados, ratos, baratas, tudo a cair, pá, não são todas as esquadras que são assim. Há esquadras que já foram renovadas, mas a grande maioria está em estado de conservação duvidoso. E muitas, algumas delas, em estado deplorável, em que não abona nada a credibilidade da instituição PSP. Que era assim que podem estar preocupados com os seus funcionários, mas acho que convém prestar um bom serviço às pessoas. É mais um problema também como as más condições de muitos dos nossos hospitais, muitos dos nossos tribunais, repartições públicas. Pronto. Não será diferente da maioria destas instalações. A polícia foi só um exemplo do desinvestimento que vemos há uns anos para cá da parte da política em relação a tudo que é seu. Porque isto, no fundo, é uma tutela política. Dependemos das verbas da política, não é? libertadas para cada instituição e a PSP depende do dinheiro que é atribuído pela política à instituição. Só se fazem obras se souber dinheiro. E isso demora o que temos visto, desde que estou na polícia, que assim é. Nunca vi nada a ser tomado, uma decisão tomada, de forma célebre, quando é para resolver estes casos. Sei que alguns de vocês pensam que é uma forma de eu me aproveitar de algum mediatismo, de aparecer nestes podcasts. Eu fui convidado, eu não me propus a ir, fui convidado. E posso-vos dizer que houve mais polícias a serem convidados, só que não aceitaram ir. Eu fui, tipo, uma segunda vaga de escolha. E porquê que sou uma segunda vaga de escolha? Porque, atualmente, falar, um polícia falar, ter opinião pública, não é permitido. Está escrito, não se pode falar. E, como tal, eu sou dos poucos que se aventura a falar. E, como sendo dos poucos, ou quase o único que se aventura a falar, sou convidado para estas coisas. E eu, enquanto achar que os meus camaradas polícias, GNRs, forças policiais, podem daí ser beneficiadas, ou seja, sejam dada voz a quem não tem, eu irei. Mesmo em detrimento, mesmo em que faça com que algumas pessoas pensem que eu me estou a aproveitar do mediatismo, de aparecer, obrigado, de aparecer nestes canais, e na internet, e nestes podcasts, isso para mim passa para o segundo plano, desde que eu saiba e receba o feedback positivo dos meus camaradas em verem que eles não têm voz, mas há alguém que lhes dê voz e alguém que lhes diga aquilo que eles não podem dizer. Portanto, isto foi só aqui uma reação a um tema que está a circular na internet, que foi falado até na SIC, está muito em voga, e achei por bem dar-vos aqui uma satisfação do porquê de eu mais uma vez ir falar de polícia, porque continuo a dizer que o meu objetivo pessoal era humanizar a profissão, fazer ver às pessoas que ser polícia é uma profissão como as outras, devemos ter os mesmos direitos e deveres como as outras pessoas, temos a nossa opinião, somos seres humanos, antes se fomos polícias, já éramos pessoas, com as nossas crenças, com os nossos ideais e não podemos ser castrados, castrados metaforicamente, atenção, não podemos ser castrados da nossa opinião e sermos censurados por isso, quando algo está mal. Meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo, desejo-vos muita saúde para vocês e para a vossa família. Tchau, tchau.